Moradores de Garça se mobilizam para ajudar um homem que mora em um imóvel abandonado. Márcio José é alcoólatra e tem vivido em condições precárias. Ele parece ter sido esquecido pelo poder público. Veja só. O imóvel abandonado chama a atenção de quem passa pela rua Prefeito Salviano na periferia de Garça. Olhando assim, fica difícil acreditar que alguém possa morar no local. Tem incestos, roedores, a gente já apresentou vários roedores saindo, vai para a casa da gente, a gente acaba matando. Então é uma situação difícil porque ele é uma pessoa alcoólatra. O drama do homem, que é conhecido como seu Márcio, é acompanhado com preocupação pelos vizinhos. Segundo eles, o homem passa o dia andando pela cidade, recolhendo materiais recicláveis. Isso quando não está trabalhando como ajudante de pedreiro ou em alguma lavoura da região. Segundo os moradores, o homem vive nesta situação há mais de oito anos. Aqui, a porta de entrada permanece sempre aberta. Também não há água encanada nem energia elétrica. Lá dentro, o mau cheiro é forte. De acordo com quem mora por perto, o problema é causado pelo acúmulo de lixo no local. O Márcio é uma pessoa que tudo que ele pega na rua, ele traz. Entendeu? Então ele vai juntando sofás, colchão velho, então ele vai guardando. É uma pessoa dependente do álcool. Então ele está numa situação de abandono aqui. Não é de hoje, já faz muitos anos. As dificuldades do morador vão além das péssimas condições do imóvel, que seria uma herança de família. Este estudante afirma já ter presenciado o Márcio comendo restos de comida no lixo. Depois disso, ele encaminhou um ofício pedindo providências para o Ministério Público. Eu fiquei indignado com aquela cena. Eu falei, olha, o Poder Público chega. O Poder Público tem que tomar a providência. Mas afinal, quem é este homem que parece esquecido pela família e pelo Poder Público Municipal? Com a ajuda dos moradores da região, encontramos seu Márcio descansando no banco de uma praça. Desconfiado, ele não quis saber de muita conversa. O medo de ficar longe dos cachorros que cria no imóvel abandonado parece ter falado mais alto do que a vontade de pedir ajuda. Mais surpreendente ainda, segundo este vizinho, é que mesmo em uma situação tão difícil, seu Márcio ainda encontra maneiras de ajudar a quem precisa. O que ele pega na rua, ele acaba trazendo para poder acolher também ele e acolher outras pessoas que ele traz. Numa época de frio, numa época de chuva, ele está sempre trazendo alguém para dormir com ele. É uma pessoa que precisa de ajuda, mas está sempre ajudando o outro. Uma cidade como o Gárcio, que fechou um orçamento de mais ou menos, vai fechar em 80 milhões de reais, não tem uma cesta básica para dar para esse rapaz? É inacreditável. Isso me revoltou, por isso que eu tomei a providência e está o documento aqui. Bom, por telefone, o secretário de assistência social do município, Neto Gamba, informou que o Márcio José já tinha sido encaminhado para tratamento no núcleo de apoio ao migrante, onde também são realizadas as reuniões do grupo Alcoólicos Anônimos. Mas o homem não aceitou o tratamento e foi embora. A prefeitura também já tinha encaminhado o homem para cuidados dos filhos que moram em Bauru, mas ele fugiu e voltou para a Gárcio. Mesmo assim, uma equipe vai novamente até o local para tentar ajudar o morador.